Aí então, gurizada, 8 horas 26 minutos, Olina, essência de vida, seu bem-estar natural e o BanriFest, peça já a sua pulseira de pagamento direto no aplicativo Banrisul Digital, arroba Banrisul e arroba Olina, underline, bem-estar, tamo junto, e meu, coisa boa, eu tava falando nos bastidores aqui, enquanto vocês estavam assistindo a este vídeo da Grêmio TV, que o Mito Juarez da Goa, um abraço pra ele, não sei se tá nos assistindo, mas se nos assistiu em algum outro momento, deixa um abraço, fez a captação, né, e editou também, botou uma trilha massa ali, porque tinha aquela trilha ali, pô, legal, chegou chegando, né, um rapzão, uma batida pesada, gostei, e gostei do Robinho na entrevista, cara, eu quero assim, ó, dissertem sobre a entrevista dele, vocês dois, e me ajudem a pegar bons comentários aí no Face e no YouTube, eu quero ouvir o comentário da galera. Guizão, vai, cara, eu gostei dos posicionamentos do Robinho na entrevista, ele parece ser um jogador muito lúcido, né, ele é o tipo daquele jogador que parece ser até um pouco de, tem um pouco de liderança, né, ele consegue se expressar muito bem, consegue colocar e organizar as ideias verbalmente, de uma maneira muito legal, né, e gostei da maneira com que ele falou, claro, né, do co-irmão, achei engraçado ali a tiradinha de onda que ele deu, né. É, meu, faz parte, faz parte, faz parte, Jacinto também já consegue dar uma ganhada na torcida gremista, né, boto muita fé no Robinho, cara, boto muita fé mesmo, até falei isso no resumão, que ainda não tá publicado, tá, pessoal, vai ser publicado em seguida, mas eu falo isso também no resumão, o Robinho é um jogador multicampeão por onde passou, ele mesmo fala isso na entrevista, né, a gente percebe que ele tem bastante confiança no trabalho dele mesmo, achei muito legal também, Mário Godói e Passarinho, que ele, ele admitiu que está abaixo fisicamente, dos outros jogadores, né, são informações que a gente já tinha pego com pessoas lá do Cruzeiro, de que ele é honesto, foi honesto, foi honesto, que sim, ele é um jogador de qualidade, é um jogador multicampeão, mas está com problemas físicos, e achei interessante e legal da parte dele ele ter realmente falado isso na entrevista, olha, realmente estou abaixo, realmente preciso trabalhar mais, quando eu estiver à disposição, Renato, precisar de mim, é só me chamar. É, muito bom, eu acho que o Gui esclareceu os principais pontos aí, eu adicionaria mais outros pontos. Adicione, jovem. É, que é, cara, principalmente antes ali do, do, o Robinho começar a falar, eu achei muito interessante o Paulo Luz explicar, o nosso vice de futebol, o Paulo Luz explicar direitinho, todos os, as amarras do contrato, falar para o torcedor ficar tranquilo, eu acho que ele foi muito feliz nisso. Paulo Luz é um dirigente que, ele está me, me surpreendendo positivamente, depois da saída do Duda Creffi ano passado, que a torcida tinha grande restrição. Verdade, meu. Paulo Luz, ele chega e consegue fazer aí um bom trabalho até aqui e explicar aí para o torcedor, porque, cara, a gente está sabendo que tem muita crítica em relação à contratação do Robinho e eu acho que o Paulo Luz, ele consegue aí dar uma, uma resposta, pelo menos momentânea, né, porque a verdadeira resposta, ela vai ser dentro de campo do jogador. Com certeza. Mas o Paulo Luz, ele consegue dar essa resposta dos bastidores do Grêmio e o porquê do Grêmio ter investido, porque o Grêmio está bem resolvido com essa contratação. Foi uma contratação muito bem analisada, tanto externa quanto internamente. Então, o Grêmio, ele está bem, digamos assim, preparado, caso, enfim, o Paulo Luz citou ali, né, numa eventualidade. Caso o negócio não venha dar certo, é claro que a gente espera que dê, mas o Grêmio está bem preparado caso alguma coisa não saia conforme o esperado. E aí o Robinho, né, prontamente colocou que tem confiança no seu trabalho, tem potencial, acredita que vai ser uma passagem muito longa pelo Grêmio. E que bom, que bom que ele chega com personalidade, cara. É importante o jogador chegar assim, com personalidade, já dando uma cornetada ali no rival, entendeu? Uma zoeirinha que é justa, né, meu? É, cara, uma leve corneta que mostra que o cara está imbuído no espírito do... Exato, e conhece aqui a rivalidade. É importante, meu, tu ter esse tipo de jogador, assim. Não é aquele cara que daqui a pouco está meio alheio, não vejo nada do que fala, ou não ouço nada do que fala, ou não leio. Cara, é um jogador que me parece ter bem esse perfil que tu falou ali, de liderança. Um jogador líder, fala bem, e não é à toa aí que é campeão por onde passou e tem esse papel de liderança pelos lugares que jogou. Então, seja bem-vindo aí, o Robinho, que seja um grande ciclo, né, velho? Que ele consiga desempenhar o seu futebol da melhor maneira, aquele melhor futebol que ele já desempenhou. A gente sabe que bola ele tem. E a gente também sabe que o Renato é mestre em conquistar de volta o futebol de jogadores que, até então, estão não exatamente no melhor momento da carreira. Então, confiamos no Robinho, confiamos no Renato, confiamos aí nesse casamento que o próprio Robinho falou, que seja um casamento com um final feliz aí, Mário. É isso aí, cara. Eu só queria complementar os comentários de vocês, dizendo assim, para que aquelas pessoas que falam assim, ah, porque é um jogador que vem para mamar na teta do Grêmio, ah, cara, só depende dele para ele sair bem no Grêmio aqui. É isso aí. Esse é o contrato, resumidamente, esse é o contrato do Robinho, resumidamente, esse é o contrato do Thiago Neves, resumidamente, é o contrato do Diego Souza, né, mais ou menos nesse sentido, onde o cara, se for bem, vai continuar e vai ganhar por isso. Se for mal, vai embora e não deve nada para o Grêmio, o Grêmio não deve nada para ele. Sim. Então, esses comentários que a gente muito vê na internet, da galera falando, ah, porque vem aqui para mamar, é mercenário, não vai jogar nada, meu, se ele não jogar nada é ruim só para ele. Sim, com certeza. Só para ele, entendeu? É, o Robinho que é o tipo de negócio que o Grêmio gosta de fazer, né, é aquele jogador que vem não custando nada, não tem um salário que vai ser tão alto assim, as informações que eu tenho é que o salário do Robinho não vai ser tão alto, né, por parâmetro dele, né, multicampeão, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, não vai ser mais alto que 200 mil o salário dele, fixo, né, mais os gatilhos de produtividade, e é um legítimo negócio que o Grêmio gosta de fazer, um negócio que vem dando certo com alguns jogadores, principalmente com o Diego Souza, né, que chegou mais ou menos com os mesmos parâmetros, não custando nada, pagando somente o salário, e eu boto muita fé no Robinho. Boto muita fé porque ele pode atuar em várias posições ali do meio campo, tanto pelo corredor, tanto até de volante, né, também a parte central ali, é um jogador que tem muito a acrescentar, e é um jogador que por ele ter essa versatilidade dentro das quatro linhas, ele pode, o Renato pode fazer com que o time mude com a presença dele sem fazer tantas alterações, inclusive sem fazer alteração nenhuma, ele pode estar em campo e o time pode jogar de uma forma diferente com ele, por ele ter essa versatilidade de jogar em várias posições. Ô meu, deixa eu pedir uma salva de palmas pra vocês aqui da sala, aqui do estúdio, pra galera do YouTube, pra galera do Facebook, coloca aquelas palminhas ali, porque a gente pediu uma vez pra fazer o compartilhamento, a gente bateu a meta, mas chuta quanto? Sério? Bateu, já bateu 500. Já bateu 500? Bateu 500 em 35 minutos. Caramba! Sabe quantos compartilhamentos deu total até agora? Já tá em 710. Não, calma, volta pra terra, volta pra terra, calma, calma aí, é importante tá aqui na terra, calma. Eu gosto de dar uma viagem. 526 compartilhamentos. Caraca, velho. Parabéns, galera! Muito bom, galera, muito obrigado. Obrigado. Faz 5 anos que eu faço esse programa aqui e eu peço compartilhamento desde o primeiro dia e a rádio cresceu muito por causa do compartilhamento, meu, porque a galera compartilha, os amigos vão conhecer e a galera vem vindo e vem crescendo, ó. A gente não vai parar de pedir compartilhamento. Ajuda demais, né? É, e assim, ó, vocês não tem noção como essa situação do compartilhamento nos ajuda. Ajuda muito, velho. Ajuda a rádio se esplanar com o barbo...